E atenção aqui o caso Clautênis, como é que ficou essa história afinal? Me lembro como fosse hoje, eu tenho a memória bem avivada principalmente nessas questões assim mais polêmicas, né? O que que aconteceu com esse rapaz? Me lembro, me lembro da comoção toda a família e tudo mais, o designer de interiores morto numa abordagem policial Na manhã de hoje, mais uma audiência foi realizada Aline Aragão acompanhou, balança, balança aí Aline Ainda é difícil para seu José dos Santos falar sobre o filho A saudade e a dor da perda estão presentes na rotina dele Clautênis era o filho mais novo e muito apegado ao pai Eu queria a justiça, né? Eu estou sofrendo muito ainda Esses três anos aí que já vai fazer no dia 8 de abril E eu estou muito contrariado Quando eu entro dentro de casa e vejo o retrato dele Me dá vontade de chorar, né? Porque ele era bom comigo Tudo, ele resolvia tudo em casa O que precisasse, ele já trazia tudo para mim Era uma alegria para mim quando ele chegava O design de interiores Clautênis José dos Santos Tinha 37 anos quando foi morto Durante uma desastrosa abordagem policial No dia 8 de abril de 2019 Dos três policiais envolvidos na ocorrência Um foi indiciado por homicídio culposo Uma nova audiência foi realizada nesta segunda-feira Familiares da vítima se reuniram em frente ao fórum Gumercinho do Bessa em Aracaju Para acompanhar o resultado Após quase três anos, eles esperam por justiça São três anos, próximo mês de dia 8, três anos Três anos de saudade, três anos de luta E a gente crê em Deus que vamos conseguir Que vai haver justiça É só que a gente quer justiça A gente não quer vingança a nada não A gente quer a justiça Que a justiça, nós cremos que vai ser feita Aqui, com a justiça mesmo daqui da terra E com a justiça de Deus Essa fé nós temos e nós vamos conseguir Na audiência realizada no dia 30 de setembro do ano passado Foram ouvidos o motorista de aplicativo O vizinho e amigo que estava com Clautênis no carro E o padre que prestou assistência A expectativa da família é que na audiência desta segunda-feira Sejam ouvidos os policiais envolvidos na ocorrência E que a data do julgamento seja marcada Quando alguém comete algum crime Então tem que pagar Tem que haver justiça Então por que com eles não? Se eles são da justiça, por que com eles não? Então tem que ter justiça Porque a gente pede a justiça O que se pede é justiça E muitas das vezes O profissional da segurança Ele tem maior responsabilidade ainda No conhecimento da justiça Supõe-se ou pressupõe-se Que esse profissional Deva entender muito bem o que houve O que aconteceu E eu penso assim Exatamente A maior dor que um ser humano possa sentir O homem e a mulher É ela enterrar seu próprio filho Cronologicamente Há um erro ali Há um erro Algo está errado Por quê? Porque são os filhos que sepultam os pais Os filhos se despedem dos pais Eu me lembro perfeitamente Eu tenho uma memória realmente avivada Nesse sentido Principalmente nessas questões polêmicas Eu tinha chegado a fazer até pouco tempo A esse lugar que escolhi como meu Para chamar de meu E me lembro perfeitamente O que se quer é justiça Não se estabelece aqui Essa possibilidade de vingança Não, trata-se de justiça Exclusivamente justiça A justiça dos homens Falha muitas das vezes Questionável muitas das vezes Mas há também A justiça divina Eu tenho certeza absoluta O que fazemos aqui É que pagamos Pode ter certeza absoluta Agora Numa outra instância Digamos Num outro nível Aí o bicho pega pra valer mesmo Ouviu?